E eu tô do jeito, que o Zé Povinho não gosta Maloqueiro, frumai que é só grau de meioto Envia nóis na sola do pé, hoje só com as gata de nave Forte abraço, Zé Povinho, inveja que passa a vontade Caralho Quanto cê cuida da minha vida, eu tô cuidando da minha nave O acelero do trovão, que Zé Povinho até Dá enfarte, diz que a gata na visão Só que nós é falcão nas pistas, chama a atenção de mulher Imagina a das bandido e vai Me diz quem não gosta de sentir adrenalina Apaixonado em duas rodas, não maria gasolina Passei de meia meia, o Zé Povinho só sabe criticar Vai perguntar pra sua filha, pra quem que ela quer dar Ai eu tô louca pra dar pra esse Tiaguinho Eu tô do jeito, que o Zé Povinho não gosta Maloqueiro, frumai que é só grau de meioto Via nóis na sola do pé, hoje só com as gata de nave Forte abraço, Zé Povinho, inveja que passa a vontade Eu tô do jeito, que o Zé Povinho não gosta Maloqueiro, frumai que é só grau de meioto Via nóis na sola do pé, hoje só com as gata de nave Um forte abraço, Zé Povinho, inveja que passa a vontade Quanto cê cuida da minha vida, eu tô cuidando da minha nave O acelero do trovão, que Zé Povinho até Dá enfarte, diz que a gata na visão Só que nóis é falcão nas pistas Chame a atenção de mulher, imagina a das bandida e vai Me diz quem não gosta de sentir adrenalina Paixonada em duas rodas, não maria gasolina Passei de meia meia, o Zé Povinho só sabe criticar Vai perguntar pra sua filha, pra quem que ela quer dar Ai eu tô louca pra dar pra esse Tiaguinho Eu tô do jeito, que o Zé Povinho não gosta Maloqueiro, frumai que é só grau de meioto E a nóis na sola do pé, hoje só com as gata de nave Um forte abraço, Zé Povinho, inveja que passa a vontade Eu tô do jeito, que o Zé Povinho não gosta Maloqueiro, frumai que é só grau de meioto E a nóis na sola do pé, hoje só com as gata de nave Um forte abraço, Zé Povinho, inveja que passa a vontade Olha pra cara desse menino, seu policial Cheio de tatuagem, parece um ladrão, prende ele Essa moto deve ser roubada, seu policial, prende ele Ele não tem passagem e a documentação está em dia, Zé Povinho